Ai, caralho. Consegui a minha colega. Ele tava procurando... Ah! Peguei! Ele atirou não sei o que. Acho que foi no... O cara tava se enfiando aqui no prédio. E a biglizinha das bicicletas. Que loucura. Ele quase que leva a minha, hein? Eu fiquei com esse cara e... Ah, aquela cala de CC, né? Não, não... Não, não... É uma bicicleta... É uma daquela bicicleta pirata. É aquela barra circular. Entrega água. Tá toda acabada. Então eu achava que ninguém ia roubar. É aquela cala de CC com a cestinha, né? Apoio o porteiro e o filho do meu vizinho acharam o maluco escondido no lixeiro. Eu quase que dava uma capacitada no cara. O preste é padre mesmo? Não morreu ainda. Não, o cara... Não, o cara tava... O cara era todo assustado. Tem até viado aqui. O cara era todo assustado. O cara era todo assustado. Que loucura. Caralho, conseguiu explodir, maldito. O povo do prédio deu uma costa pequena nele. Tipo, umas pisadas. Caralho, voou ali o... Quando você cagava nos vizinhos também ninguém pegou você. Tá certo. Ah, filho da puta, ladrão. Ei, tá roubando... Volta aqui! Filha da puta! Volta aqui, seu co... Cadê o cara? Cadê o cara? Ah, vai tocando com o Fux, caralho. Tenta. Você pode ter que ir embora? Vai sair daqui. Você vai ter que ir embora? Tá certo. Tenta. Olha, a tecnologia vai fazer... Saiu, o malandro saiu, fácil. Se fosse outro lugar... Que ruim pra você? Ele levou uma paulada do... 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 do porteiro nas costas. Só de raiva. Aí, voltei, pessoal. Tá todo mundo aí já? Eu creio que sim. Tomou uma pizza. Tomou uma pizza. Quase. Foi meia... meia pizza. Meia pizza? Falta alguém? Falta eu. Se quiser começar aí, beleza. Falta eu. Ele saiu fácil. Ele só levou uns... Caramba, eu não paro meu carro no chão mais. Explode. Explode, otário. Explode agora. Explode agora. Ô, louco. Que bota de educação é essa? Explode agora. Sai. Aí, tá porra. Que fomeço. O malandro descobriu que a gente tava... O que? O que? Pessoal, convidei todos vocês aí. Você mandou agora... Padre. No seu lugar ali o convite pra eles. Alencar T. Pera aí. Não, foi malandro. Foi malandro. Não me leve pra casa não. Meu filho não pode ver isso. Não, foi malandro. Até deu uma risada. É pra... O segundo jogo. 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 Bem rápido que eu te espero então. Alô. Beleza. Não, mas até o Salamence entrar já deu. Eu te dou um pedido. Eu te dou um pedido. O White. O White. Eu tô zoando porra. Viu, mas... É, como que foi mesmo. Tô falando. Eu que não quis entrar. Eu tava fazendo minha classe aqui, velho. Ah, então eu não vou te esperar seu filho da puta. Ó, seguinte. Tá saiu o jogo. Tá saiu o jogo. Calma, porra. Oh, não. Mas deixa eu falar. O Salamence até ele entrar. Já pode resetar o PC. Vá, ô Mercy. Sabe o que que me ocorreu recentemente? Por matar o PC. Que é muito fácil o Salamence não participar mais das corridas. É só eu remover ele da minha social. Olha só. É só... Só depende de mim. Vocês já pensaram nisso? Só depende de mim. Ao poder, subiu a cabeça. Até o Salamence central... Calha, que comportaça. Tô brincando. Tô brincando aqui. Tô brincando aqui. Só não bater no Leo. A gente mudei que eu vi que me acessou aí. Só não bater no Leo fica tudo bem. Bateu no Leo se fodeu. Porra do Dunga, hein, mano? O Dunga falou que vai te chegar atrás, né? Mano. Ele tá vendo lá. Então vamos usar os dizeres iniciais aí da nossa lista, certo? A lista de hoje, então, ela vai funcionar de igual forma da semana passada. Após cada corrida vocês vão ao GTA Underline e GTA Online e votem aí pra ver se vocês gostaram da corrida. Corridas que não forem curtidas pela galera serão removidas da lista, certo? E eu só gostaria de lembrar a vocês que o evento de hoje é patrocinado pelo Duraleos, a pilha que dura. Apenas tiram-se então, mas o médico não será contado. Pô. Eu tava procurando aqui, ó. Eu tava procurando aqui, ó. Tem um mercadinho de volta de mão, pô. Tem um mercadinho de... Opa, fala. Não, é o Lucas que mandou essa. Tá, é sério que o salamento não entrou ainda? Tô falando, olha lá. Essa porra desse Windows Defender tá escaneando a bosta do GTA. Que Windows Defender, cara? A culpa do Windows Defender agora, coitado. É sim, essa porra aqui tá com 20%. É, 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 é. O que eu sei, ué? O que eu sei, ué? Vai ter alguma corrida que vai ser com um carro específico? Todas as corridas elas vão ser com um carro não personalizado. Sim, né? Não vai ter nenhum tipo que vai ser específico. Que nem o PS, né? Eeeeeee! Ah, sim. O Marcel caiu. Não, eu acho que não tem problema. Acho que a gente pode fazer todos tranquilos sem específico. Sério que eu caí? Sim, caiu, Marcel. Volta aí que dá tempo, Marcel. Volta rápido, rápido, rápido. Eu caí junto também. É, e quem vai apostar, White ou Salamense? Hummm. Eu ainda aposto que o Max chega mais rápido no Wi-Fi. Esse dia tá muito bom, velho. Toda vez que eu entro nesse nível, dentro dos milton, dentro dos milton, dentro dos milton sozinho, sem fazer nada. E aí, é pra trocar? Caraca. Ó, White apareceu o level dele, ó. Vai entrar mais rápido. Ó, ele entrou. Aeee, White. Aeee, White. Porra, caralho. Porra, caralho. Vou colocar os fogos de artifício aqui, porra. Vai, Salamense. Ô, Leos. Ô, Leos, faz um favor aí. Manda um bicarbonato de ódio aí pro Salamense. Ô, parceiro. Vai mexe o mal aí, pra não cairnear aí na inatividade aí. É, pessoal, a inatividade. Valeu. Carbonato de ódio. Aí, o Salamense. Peraí, peraí, Barça. Aí, Barça. Aí, Barça. Aí, Barça. Aí, Barça. Ô, Salamense. Tome errado, Tome errado. Tome errado, Tome errado. Tome errado, Tome errado. Manda, manda um... viu? Aleluia. Manda um cloreto de putaço aí pro Salamense, ô, Léo. Diluído na água, ainda assim. Tem que ter ligado o trânsito na cidade. Não, não, não. Coloca, Johnny. Não, Johnny. Coloca, coloca... Coloca o... Água pro... Não, vai ser quase só reta esse diabo de clorinha ali. Cê chanho. Pessoal, camiseta que a gente já tinha falado na semana passada, olha lá. E o carro bom é o Wagner. Tezeract é bom? Tezeract? Não, não. Já peguei. Não, palcare. É elétrico? Ah, elétrico. É elétrico e não tem velocidade máxima nenhuma. É difícil de controlar. Ai, que bonitinho. Mano, não dá compor. O Anderson não colocou a roupa certa, o Salamense, o Saraiva, o Johnny. O chefe tá sem emblema. O chefe? 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 Mas tu tá com a camisa preta, né? Vai perder jeito. Ah, caramba, moleque. Tá todo feliz, não sei porquê. Viu? Viu, Marcelo? Assim que tu conhece, que tu conhece os teus seguidores. Tem que confirmar lá. Puta que pariu. É, ô, tu aperta o 13 e lacra. Esqueceu do lacrar. Tem que confirmar o 13 e lacra. Pessoal... Confirma lá. Aí, na escorrida aqui, sempre acontece alguma colisão, coisa assim, só que o pessoal tenta jogar. Tenta jogar sem se bater, daí. Quem mudou essa porra, essa barreira? Pode evitar aí, seu nome em si. Disciplina, disciplina. Deu aí em cima, né? Ó, ó o dirigível aí, ó. Disciplina. Dirigível. Aí o pessoal tenta jogar, tipo, evitando colisão, né? Mas vai acontecer, tipo, em corrida, em... Curva, coisa assim. Mas sempre tentando evitar colisão. É só não levar pro pessoal. Mas isso, ó. Quem foi, velho? Caralho, obrigado. Não leva pro pessoal, cara. Olha, não leva pro pessoal. O filho da puta me bateu, cara. Pô, diabo. Vai tomar nos pula, viu? Minha mãe toda da ponte de liderança. Não leva pro pessoal. É o filho da puta que me bateu, cara. Só não leva pro pessoal, cara. E lembrando, nunca é demais. Disciplina. É, viu? Educação no trânsito. Tenha disciplina. Nossa senhora. Os carros são como as lanches. Véi, velho. Véi, velho. Os salamenses são como os rages. Pior que é, Anderson. Nossa, os salamenses... Esse carro é muito bom. O Darth teleportou. Eu teleportei. Você que teleportou aí, ô? Ó você, Anderson. Fechei ele. Ó o Max, porra. Não, 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 Max, não, Max. Manobrando na rua aí, porra. Os caras... Olha o retrovisor aí, porra. Fudeu não. Deu o pedal C, não. Opa. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Ó o Saraiva pegou a Caterpillar, mano. Se fudeu. Caralho. 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 Meu senhor por aqui. Ela não tem velocidade final, né? Não, ela é mó bosta. Pelo amor de Deus. Vai, ô, Anderson. A stunada é boa, mas essa aí é... Ah, porra. Vem seu filho. Qual carro? Ai, meu Deus. Desculpa. Eita, eita. Ai. Ai, essa placa aqui. Não. E foi um viado com essas placas? Sai da frente, porra. Quem foi que fez essa merda? Ô, Anderson. E esse hack aí, homem? Tá louco? É o carro que é bom, velho. Deserar. Tá com ajuda com essa porra e tudo, meu Deus. Mas era uma bosta da semana passada. Semana passada eu ganhei com ele. É? Ah, seu hack. Pois é, a velocidade final dele seja alto. É, tá ok. Pelo amor, não consigo mais pegar ele. Sai pra lá, mano. Essa ajuda não tá ajudando ninguém. Ninguém disse que era pelo outro funcionário. Mais uma vez aí eu disciplino, hein? Aham. Olha os caras. Os caras não param. Nenhum param nos pesados. Vou testar depois, Anderson. Eu tô com o sem parar. Hahaha. Tá com o sem parar. Nossa. Serga, Max. Achei meio fraca essa ali. Ô, 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 ô. Caralho, porra. Fecha, não. Tem uma árvore ali, é nova. É. É, plantou assim. Ah, ela dá boost, viu? Plantaram, mano. Parou. Nossa, eu jurei que não ia pegar. É, mas a boost passa nela que você vai mais rápido. Vai, vai, vai. Peraí, peraí, peraí. Vamos fazer tipo aí. Vamos pegar, Anderson. Vai com Anderson, pô. Vamos lá, vamos lá. Vocês ficam se batendo aí, não vai ganhar. Vai ganhar. Vai, 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 Marco. Vai. Vai, vai, Marco. Vai, Marcolino. Vai, 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 vai. Vai, vai, Marco. Vai, 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 Marco. Vai, vai, Marco. 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 não fecha não Johnny quase mano aqui é garantia de preço barato bota 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 da garanteira livre ou à direita um dos dois deixa livre e esse carro não ta um velhão imagino de vocês carão o carro dele é alto quem é que ta lá na frente? o que é que é o nome do carro? o teu fã o salamersonal hahaha teu fã uma dose, uma pitada de como é que é? bicarbonato de ódio ai pô não alcancei mais os caras carai mano, esse carro do coisa é rápido mesmo mas não ta alcançando, mas ta alcançando essa ainda ta alcançando, mas na hora que ele pega o vaso pegando o nitro aqui cara, na hora que ele pega o vaso eu aposto em hack ooooh não fãs né caraca né porra sai da frente né meu deus meu deus do seu cara me levaram o leos pro mato cara eles me fecharam, eu baixei naquela mureta caralho velho eu me to rodando na minha frente não vou mudar de faixa não ai perdão gugu que merda foi bom eita pô foi batendo essa merda oh mano todo mundo bate nessa bosta cara eu vou tirar essa merda dai tem que colocar mais pro contrário não, não tira não tem que dizer é isso mesmo é pior que aqui não bateu bateu só no... mano ooooh essa é a lança natural só os fones só os fones de desvio desliga ai mano nossa oah x80 vei vê o lábio eu vi eu não sei lá mas ele spawnou aqui na frente ele não lagou não ele spawnou velho sabe o x80 ta bom também? o salamência porra ai nossa gugu quase fudiu contigo cara nossa passa um passa um ai cuidado em tudo isso aqui se lembra da barraca da tia ali da da verdura é o Ciao é o meu abrigo a verdura a verdura entendi não pega vácuo porra bugou aqui o bagulho cara faz uma hora que estamos tentando pegar o Anderson meu deus passo ali na tela pra ver a verdura Vai ficar assim na verdura Verdura né Ah que isso Tentou passar aqui Foi mal Solamence Tamo chegando Vamos lá É isso Foi lá né Senão eu ia bater no fotos Nossa Puta merda Dei elogiar Mas eu acho que o Solamence não tava lá Porra duvido que no próximo game Pegue esse carro aí Eu vou testar Eu vou testar Triceratops aí Não é o nome do carro Triceratops 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 Essa risada alagada do Rasta Olha o Buggy Feater velho Triceratops Triceratops Eu lembrei né O Ranger era azul Ticeratops Tic dentro de sabre Ai cara É isso que eu lembrei Atira o do Saldo Rex Atira o Saldo Rex Atira o Saldo What? Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut carai que cagada aqui tu fã eu só tenho uma reclamação Dark, é o que bota o controle não da pra eu fumar jogando ah não, não dá olha que dá vai então me ensina como é que faz você fez com o carro na boca e não faz mais nada eu quero dar os parabéns a gente ta uns 10 km junto, ninguém encostou em ninguém é que o Marcel chegou agora mas vocês vêm bater na última curva por isso volta aqui seu ovo afetivo ovo sapiens ô oee Ai 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 quase batido Mas explodiu um boadeiro Não, me jogaram ali A po Ca la eso Ahhh, o que cê fez?! Ah tá eu Bota a grida Se não precisar restaurar com o controle como é que faz Aeeeeee porra Nossa acho que cheguei em terceiro sei lá Como é que restaurar com o controle velho Se tiver mais 10 segundos eu pegava o Alencar velho Só vai ter no túnel aqui Pegava mesmo Alguém no Wagner é branco Que caralho mano Anotou a placa Salamence Se não anotou não tem jeito a reclamar Que bom FONDA Já vim Boteu bem na frente Alí pra volta o caminho Anderson Gostei no final da corrida Eu sou como que é o Anderson Valeu Anderson Nossa eu queria Eu queria agradecer que o Anderson O Anderson bateu E eu passei E dia travou todo mundo o louco é me jogaram lá no negócio explosivo aqui é pra esse aqui viu agradeço a quem colocou o negócio explosivo lá ah não pera alombado do calalho o calalho o alombado do calalho o que é um NPC no final que me zoou tudo eu também cara só que eu consegui puxar o carro de volta aquela baleia eu quase peguei ele de novo o pessoal vamos lá alt tab todo mundo lá no gta online votem lá se vocês gostaram ou não da corrida não volta mais que vai bugar eu vou abrir o seu lado a janela vocês estão que checo eu mesmo no modo janela também eu não sei vamos pensar eu gosto de pensar carro do pai aproveitar que agora tem um outro padre aí vamos para ele fazer um exorcismo ali no salarence eu já falei para ele que não tem jeito que moto que escolhe que eu nunca sei a chotaro tá preparado para a extremação do pessoal chotaro não tem qual moto vocês recomendam aí ah eu vou de rakucho mano bate eu acho que eu vou de rakucho também não tem nem achar a lei cara eu tô parecendo um motoqueiro do hotline essa já foi semana passada por que que o foco está tristeiro ele é assim mesmo parecer tô parecendo motoqueiro essa corrida pelo que até onde eu lembro a nova pessoal e essa roupa de apicultura e do padre é que os padres geralmente gosta de ter contato com a terra e tal né vou matar todo mundo com o aqui e o salamense com voltando com esse coletinho rosa de office boy ãndeano o Fi Ikeda aqui para parecer o motoqueiro do hotline brânico tem uma coisa que não só vem bater numa barreira ali voou esse ai voou esse ai voou nossa nossa alguém pegou a mão aqui estão voando aqui alguém pegou na sede pera ai olha ai alguém foi entregar jornal é o Dark foi entregar um jornal o salamense seu puto pra tudo ficar afundou e ae porra é o cu da cachorra ai ai a cachorra morreu ah então eu conheceu você esta ensinando que eu sou viado sim ai level 2 pé da rolimã do turma faz curva essa moto e ae caralho você não lembra do resto né você é burro você tem atitudes burras Mano, me jogaram dentro da varandinha da mulher aqui, ó. Tem que ver. Vou parar dentro do hospital da mulher. Ah, não. Nossa, quem pulou ali? Ah, 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 ah. Para ver. Olha a curva, tem alguém empurrando. Ah, mano. É, foi tu que tava empurrando aqui. Ah, tu empurrando. Chori, chori, chori. Ará, rí, rê. Olha a curva aí, olha a curva aí. Freio. Nossa, jogaram. Nem começaram ainda. Na minha cabeça. Agora, por enquanto, tu tomas péssimas. Ah, por enquanto, tu foram as péssimas. Achei que ia voar longe, agora. Não, tem que tomar cuidado aí para empinar, mano. Não dá para empinar, subi na calçada. Ai, ai. Nossa, velho. Nossa, vocês vão... Andar para cima ali do... Eita, porra! Que isso? Porra, foi lá. Você viu, Samana? O moto não via, não, velho. Caralho, velho. Que porra é essa, velho? Que porra foi isso, bicho? Olha que moto ruim de co... Ai, caralho. Deixa eu virar, porra. Que posse essa moto, né, Dark? Hã? Ai, ai, Salamence, porra. Nossa, joguando. Ah, me mandaram que posse. Olha lá, velho. Foi mal. Ô, Dark. Alô, Marcos, velho. Essa, como é uma bosta, essa rabuxa olhada dele. Não, é só de reta que ela é... Ai, eita, porra. A curva de curva, ela é pesada, né? Au. Morre, Salamence. Nossa. Que isso? Padre está aí, Padre não vai ativar. Faça a extrema unção de uma vez. Cadê o velho? Não é duas horas. Falando disso. Ó, o velho daqui a pouco está aí. Eu acho que ele foi renovar o cilindro de oxigênio. Nossa, a minha acho que está com problema, moleque, porque ela... Ele foi renovar o CPF. Tanto faz, né, o Gunga ali... Falou só o Dugabu. Ai, ai, Saraiva! Ai, o quê? Não fiz nada. Dugabu, Dugabu. Viu? Ô, Dark, será que o... O Gunga não precisa de um engenheiro pra fazer um laudo dos cilindros de oxigênio dele? Precisa, acho que pra fazer um... O que precisa, né, Gal? Autorização. É, e tal. E a autorização até do Ibama, até. O que é isso que eu não faço pra ele? Ô, não necessariamente. Para, não estraiga a piada, meu. Para de querer que você não sabe... Ah, desculpa. Ô. Ah, mano... Ah, porra, cara. Boa, bati um... Obrigado. Eu sou chatão, eu não estraiga. Quantas voltas você pôs aí? Juscelita. É a última. Caralho, pilotar... Eu não peguei pra pilotar a motocicleta. Ele tá pegando... Alecão, não vai sofrer combustível. Sua bike? É a bike, né? Elétrica. Que salamense, não te ouço? Hum... Então vá pra merda. Ô, louco. Alguém desistiu já ali. Ok. Júnior. Júnior, eu não quero abrir. Ô, só ela vê se eu não quero ir pra Índia. Problema seu. Alguém já tinha terminado, já? Pingou, mãe. Barcel. Caralho, cinco segundos na frente o Barcel, velho. Tomando o cu. Ah, ele pegou a Bat. A Bat é boa de... Bat. A foto. Ah, foda-se a vida. Ah, foda-se também. Vai tomar no cu. Ah, se fudeu. Volta galera, volta. Volta. Ah, é. Tem que botar. Volta seus animal de teita. Não gostei. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Eu gosto. Que bom. Não tô nhanhã. Não, não tô nhanhã. Não, não tô nhanhã. Não tô nhanhã. Tá louco. Ah, é da hora, sim. Não, não tô nhanhã. E agora nós vamos para Autorama do Darkão. Nossa senhora. Pode ver, gente, que é vermelho lá. É petista, tá? Só pode ver. É vermelho, é petista. Ai, eu vou morrer aqui. Morre, então. Morre. Morre. Tem que ter um padre na sala. Depois eu morro. Eu vou ver quem deu dislike aí. Oh, Rasta. O poder é de Deus. Já aproveita. Vou dar três voltas só pra... Precisa de cordia. É, põe três voltas. Faz a real que eu tô tagando, porra. Eu daria um like, mas se eu der outro tab agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. P*****. Eu te mandei o bico na índia. Piu. 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 Ô, Max, esse Wi-Fi aí tá foda, hein? Ei, Max. Que possível no Wi-Fi? Mesmo com controle com processador, não vou adiantar. Que que Wi-Fi não usa... Coloca um SSD nesse controle aí, p*****. Caralho, é muito caro comprar um cabo de rede. Nossa, quem é que tá... Não tem cabo de rede da Rio de Janeiro? Caralho, quase. Ih, alguém caiu aí. Caralho. Quem foi o caralho aqui? Tem 30 segundos, Rasta. Ai, meu Deus. Tá vendo, Rasta? Tomando seu cu. Sai do Wi-Fi, seu otário. Cuve a sua. Não tem como botar cabo aí, Rasta. Juntar seu jogo, juntar seu jogo. Vai, vai, vai. 17, 16. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O Max não chegou ainda, vai dar tempo. Eu não jogo em corrida de PC. Segura essa merda aí. Conseguiu. Viu? Ele vai entrar com o Max. Ele vai entrar com o Max. Ele vai entrar com o Max. Agora sacou o Max. Ele vai entrar com o Max. Max com o Wi-Fi dele. Maior prova de idiotice. Segura o Wi-Fi, 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 Wi-Fi. Eu saí e voltei, otário. E você... Seu trouxa. Ele vai ter o c**. O bicho é teimoso. Toma esse tapa na cara aí da sociedade. O toramo do que, Dark? Eu não tô usando Wi-Fi, seu filha da... Ah, então ajoelho e chora. Pessoal, todo mundo mexe o mouse aí pra não cair. É. Por inatividade. Nossa, a gente teria dado tempo de fazer outra corrida. Só o tempo do loading do Max. Alô? Ele é tempo de jantar e voltar. Estão segurando vocês aí? É. Ô, Léo. Dá um bicarbonato de p**aço aí pro nosso amigo aí. Dá um cabo de rede pra eles, sim. Estão segurando aí a corrida? Porra, eu tô perguntando, porra. O que? Eu tô esperando você, ô. O que? O animal de teta. Caralho. Ah, teta de animal. Porra. Tira porra da Wi-Fi aí. Porra, Max. Que, caralho? É, dá tempo de buscar um cabo de rede aí no teu quarto e... Acho que tá falando do Jai, não, volta. Não, o cabo de rede tá no cu dele, Jai. Aí, cara... É, já tá com quarentena aí, já tá na. É, pra conectar aí, Max. É, vai dar aissinho, velho, né. É, deve ser assim, ô. Porque 50 megabit já tá melhor que essa p**aço. Vai, 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 tem o c**o. Ai, cara... Era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Aí, ó, por causa do Max eu vou fumar o meu último cigarro, a carteira. Tá feliz agora? tô você fumar mais você morre eu tô vendo esse é o objetivo é um suicídio lento mentira eu fumo que é bom ver informações dos participantes soldier max caralho max aí agora tá meio eu sei lá tô no chat ali tô falando com vocês só não vejo nada o pessoal é só botar o cabo que eu não vou fechar o jogo vocês aí coloca o cabo de rede na bunda só para fazer download de cara já foi já foi aí o nível de menteu com qual carro ae finalmente é o massacre ae massacro certo o resenha errei de categoria olha olha o anderson olha o anderson tá putão tá putão de novo eu tenho para aqui viu eu tenho para e não que bom ele tá mas não tem muita reta cara não aceitado ladinho ele tá se frescando o salamense olha olha só na orelha esquerda e aí olha ele pagando continência o salamense parece que esse piloto de fórmula 1 indiana não é velho fórmula 3 só dá para ver o zói ah no carro que eu vi aaaah alguém veio de o bem cuidado é que tem bastante trap viu vocês não selecionaram hum 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 o conferimento para que eu não tenho mais nada a energia da merda ou não vai dar o valor da etapa a parece um banho eu não tenho nada que bagulho do fulmeto agora aí eu aqui tá pegando o crédito a escapar ela Tá bugado velho Tá bugado velho É isso ai do Wai Kai Não, tem que passar pro Freys через a ver se fuder Ah isso ai velho Já ta vez que eu disciplina E vou negativar velho Inligir a buga cara Aconteceu nem baixo Falei que era do Cinto AAAAAAAh ONCEAU Sai 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 Desciplina Faltou o investimento aí do... Passaram um aí, hein? Ai, ai! Filho da puta! Ô meu novo, não tive o que fazer um... Nossa, eu zoei o cara do João Open e ele tá aqui. Passa aonde aqui? Ah, filha, hein, cara? Olha o que! Desculpa, Gugu! Ô, merda aí não, meu filho! Ô, Gugu, desculpa, cara, na boa. Caralho, não dá pra frear essa porra. Ô, Gugu! Ah, vou pôr uma barreira ali, meu. Ah, porra, velho, rampou ali. Gugu, desculpa, Gugu! Peguei, ó, pô. Fodiu o pre-est lá, foi mal. Porra, fodeu o padre, meu. Bom boy, isso, cara. Ô, ô, Léo, esse porra, meu? Não tá perdido mesmo, cara. Não tem que salvar ação pra ele. Caralho! Ô, cara, não pegou a chacarra. Chocou o jardineiro aí, Dark. Quê? Nossa, o Jory foi direto. Ó, parou que nem galho aqui. Ai, ai! Foi mal? Não, tá tranquilo. Bora, bora, bora. Jory, Jory, Jory. Lalalala. Jory me. Ah, cê, oi, dê. Tô, pô. Vai se fudê. Tem planta no caminho. Vai você. Vai você. Me fudê. Maxê. Arebaba. Arebaba. Ele é muito bêbado. Ah, mas aí. Aconteceu a mesma coisa comigo na volta passada. Ai, desculpa, Dark. Porra, salamês, passou perto, hein? Eu sei, agora tô voando. A gente sabe, teu microfone tá sempre soprando muito ar, assim. É, esse começo tá bugado, o Dark. O início tá bugado. Infelizmente. Spawno lá embaixo. É, eu acho que é porque tem muita gente. Deve tá... Como assim spawna lá embaixo? Spawno embaixo? A gente ficou embaixo, fora da pista. Eu, Anderson e o Sarai, né? Eu acho que o jogo é isso. Ah, é só restaurar, velho. É, eu tomei uma vez. Eu tomei uma vez. E spawnei lá embaixo de novo. O início que os caras falaram, tá bugado, mas no geral... Não, tem que arrumar, eu acho que é a parte boa. Pô, é boa a corrida, mas tá bugado, só isso, pô. Ai, merda. Foi mal, foi mal. Não é justo o bagulho, tipo, três pessoas se fuder, entendeu? Ou mais, não sei o que. Ah, não ativou o checkpoint, droga. É porque, é porque no... Eu disse que o petista não é justo. Petista nem é gente, velho. Vai lá, é corrida da hora, velho. Ai, 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 ai. Não é justo, velho. Parcel. Parcel? Que? Ah, caralho, tem uma rampa aqui que tá bugado também, velho. Como é que é, Rasta? Puta cara, injusto, velho. Puta cara, injusto, velho. Puta cara, injusto, velho. É isso, velho. Ah, caralho. Eu não sei se no modo de criação dá pra testar e largar em... Ah, meu checkpoint caiu, cara. Tá me ouvindo, pessoal? Não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tô mutado? Não, caiu. Não, eu tô mutado, gente. Alho! Alho, porra! Que foi isso? Alho, velho! Traz espilhado, velho! Eu não sei se no modo de criação dá pra testar e largar em... Ai, Mestre, perdão, velho. Minha amiga de espilha, levanta a jomba! Desculpa aí, Mestre. Na modo de criação você vai sempre em primeiro lugar. É, então você sempre larga em primeiro, né? Traz espilha primeiro! Mas tipo, eu não sei como é que fica essa questão, porque... É... Tem como você visualizar a largada. Onde o carro fica. Até pro caso mesmo. Você pode espalhar na pista. Você aperta capos logo pra você espalhar. Na pista. Quando você tá testando. Tá, mas... Isso não muda nada, Solamente. Isso não muda nada. Pera ali, café! Eu vou passar um. Não! Quando você tá... Quando você tá na pista, você pode colocar checkpoints. Você pode colocar checkpoints. Você pode colocar checkpoints. Você pode colocar checkpoints. É, eu vi. Nada, tranquilo. Se tivesse acontecido alguma coisa, eu não seria nada que eu não merecesse. Tem que colocar uma barreira ali pra ninguém apertar a câmera. É, sinceridade. É, eu vi o Dodge. Ahhhh... A gente vai ver aquela pedra ali maldita. O louco no Messi. Virei a Diana e o Santos ali virando um monte de carro. A vingança nunca é plena. Mata a alma e aí venena. Sai, Marcelo. Olha o meu carro aqui. Mas dá, como é que vai essa cheatada aí dá? Me ensina. Meu cheatada? Eu peguei o caminho certo. Você que cortou aí. Que eu vou por uma barreira. Que cortou aí, hein? Eita porra. Ai, carai! Que porra, mano. Ai, essa rampa aí que é desgraça, velho. Aqui é só colocar uma continuaçãozinha. É, tem um buraco aqui na pista. Já sei, Ian. Falou. Dois, na verdade. Tem um lá pra pôr na puta. Já sei. Já falou. Oh. Calma! Oh! Como é que foi o outro anoitei? Calma! Tem feedback, né? Oh. Marcelo! Não! Marcelo! Oh! Eu ri do Marcelo porque ele ganhou aquele carro lá e ele ganhou a corrida. Puta. Passei, não? Alguém da CRIO fez essa corrida. Marcelo. Cabo. Cabo é melhor. Oh, Léo. O nome da corrida é? Autorama do Darkão. O que tu acha? É que eu não vei quem é o criador dos dois, tá bom? Não. Bem-vindo da corrida. Eu só te valei, Carl. Calma, ô! Violência livre! Pô! It's free. Quem é a Shiva? Shiva. Ah, é aquela do Mortal Kombat que tem quatro braços. É... É o deus hindu lá. Calma, dois segundos. Ela é da raça do... Do ouro lá. É o deus hindu, marido da Parvart, pai do Ganesha. Ah, primo do Wagner! É... É... Deve ser mesmo. Ah, tomar no teu c... Barcelete. Ma que... Barcelete. Ma que... Barcelete. Barcelete. Tá no... Tá no... Não. Eu dei dislike por quê? Eu dei dislike por quê? Eu dei dislike por quê tá chutado. E eu de você nem dormiu hoje de noite. Dormiu. Acabou com o seu dia, né? Eu dei dislike por quê essa merda tá bugada. É tu que é bugado, cara? Por que você não deu dislike na vida e reseta? Pesado. Pesado. Acredita! Agora foi... Pesado, meu. Vou até ficar chato. Pichama. E eu pego e... Não, foi de dia, cara. Para com essa p... De noite, Nick. E o que eu quis comprar? E o seu esportivo clássico? Não. Foi de dia essa merda aí. Só deu pra vocês gravarem isso que vocês falam pra ele. Essa é nova também? Não. Mentira. É. Pesado, os caras ainda falam que eu peço o negócio. Tá, mas agora só diz qual é o esportivo clássico que é bom. Pega mesmo. Deixa eu ver. Ajuda aí, qual, qual? Turismo. Mas qual? Diz um carro bom aí. Eu não sei. Tem turismo aqui. Tem turismo. Ah, não tem turismo aqui. vai ficar na barra também é bom manda você vai você vai você vai rodar o tempo todo ele tem sabão no solamento ela tem que fazer feliz em um salão de um sabãozinho vai ser um inferno Nossa, quem que pegou o Mamba? Tá fudido. Já rodou na largada, já entregou ainda, né? Roda, roda, roda aí a mesa. Caralho, mano, o cara é no... Vagabundo roda porra. Pegado aqui. Na chuva ainda, velho, tô aqui dentro. Caralho, já me fuderam no porra mesmo. Mano, gostoso. Ah, essa porra não vira. Ô, Léus, calma, Léus, calma, Léus, calma. Já me bateu aqui também, cara. Não, ninguém bateu em ti, né? Estrela em Master Race. Ah, então foi o lag. Ah, caralho. Nossa, esse carro não faz curvar. Nossa senhora. Caralho, pare com isso, porra. Porra, velho, sai no caminho. Caralho, caralho. Olha isso, cara. Anderson Capotão. Que laranjinha aqui, velho, porra. Ah, laranjinha, tô quieto aqui, porra. Ah, já era, velho. Cadê o Ocelolo? Cadê o Ocelolo? Bom, diga, seu Salamence, viado, filha da mãe. Cara, vem de qualquer jeito. Isso aí, Dura, Léo. Porra, cara, é só frear, velho. E na mãe? Ô, Léo, tu tá... Nossa, a mão dele é da porra. O primeiro é só frear, já, mano. Pô, Marcelo, pera aí, velho. Disparam a coisa, pera aí. Pô, Marcelo, tem uma pergamota aqui, tu quer uma? Para aí, vamos tomar uma pergamota. Ai, que isso. E foi o diabo que mudou esse tempo, hein? O Alencar. É, eu também quero. Obrigado. Mando pelo Sedex. O que é isso, Prest? Porra, cara! Calma, Léo. Calma, Léo, porra. Caraca, mano. Não viu ele aqui, velho. Ô, padre, a gente até avisou no Léo, né? Que ele já expulsou quem do grupo e tal. Não dá muita porra, tá? Porque se tu der bola, tu vai ter que ir pro psicólogo. O último cara foi. Sim, ele fudeu eu e mais dois aqui. Nossa, que comedor que ele é. Nossa, o padre é medócil, mano. Nossa, o carro eu não sei, velho. Nossa, mas o carro aqui é... Eu acho que foram acidentais tudo bem, mas não é intencional, velho. Porra. Cara, o bicho tá com o Lambra, velho. Acho que não vai ter algum controle desse carro, né? Não, o Lambra já... A gente tava na reta. Calma, Léo, porra. Calma, homem. Calma, Léo. Calma, Léo. Ele expulsou um, Léo. Daqui a pouco eu vou ficar tudo sozinho aí. Nossa, Sarahiva, que burro. Nossa. É, velho, dá pra tolerar, velho. Parece uma tartaruguinha, velho. Parece uma tartaruguinha, velho. Parece uma tartaruguinha, mano. Pô, Sarahiva, você é burro. É burro. Você tem atitudes burras. Hahahaha. 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 Pô. Pô, Sarahiva. Pelo menos eu te botei na pista. Ah, a pré é o carro aí, maluco. Pô, vó, vó. Ah, os caras passeando aqui, ó, rodando sozinho, hein. Rôdou! Saraiva! Rodô! Saraiva! Rôdou! Saraiva! Hahahaha. Quantas rotas você pôs nessa porra aqui? Três. 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 Gostaram da corrida ou não? Uh, podia colocar umas nove. Ah, é só porque a categoria tá errada, a grandeza é o Sarajev que pediu tudo isso Ah não, eu pensei que isso aqui é brava É só tomar cuidado pra acelerar A grandeza é o Sarajev Ai, batismetivo clássico Ai, batismetivo clássico Ai, batismetivo clássico Ai, batismetivo clássico Ai, batismetivo Ai, maluco Ai, que caralho Na próxima volta a chute Coloca essa mão no chão Thunderbolt and lightning, very very frightening me Ah, vai, vai Ah, tá bom Vale Leon, vale Leon Como você fez ele bater? Ah, ele tá de Z-Type, né? Que bom O cara mal usou o freio, velho Tá bom É, tem carro aí que tá sem freio, hein É, tem carro aí que tá sem freio, hein É, tem carro aí que tá sem freio, velho Ele me fez, tá derrependo aí Quem que pausou o jogo aí no meio do caminho, velho O Max é um viado, o viado tá ruim Não, não foi o Max não, mano, é um carro verde O Rasta, sério O Rasta, é o Rasta, é o Rasta O Rasta, é o Rasta Porra, vai se tomar no cu, velho, aí Pô, Max, é pra ficar na contramão, velho Sai do jogo, velho É de jogo, mano Na moral É de jogo, fair player Olha a sala Na contra mão parada, já o carro não tem volante Não consegue subir Jogando, jogando o carro e se pulou E não tem volante, porra, vindo do cu, porra É o cheiro de baixo Joguei em cima do seu, Léo Joguei em cima do seu, Léo Tá quieto aí Vai, a parte fica atrapalhando os outros na contra mão Mas do de, beh, vai ter eu cortei a mão também Nossa, parecia uma moto cortando o giro Apolo Apolo Mano Mano Ah, cu de papo lá He pizzas Cu de papo Cu de papo Ô Max Max Nossa eu fiz no drift essa porra aqui Tá chuveiro, vai fazer drift em qualquer carro É só ir na manha, mas nem todo mundo vai na manha velho, o problema é esse Pô, tá parecendo o drift do The Krill lá Cara, te atropela, pô Nossa, tem uma árvore ali, parece que tem um pé de maconha Garrado Passa a ver, ele pára e vai fumar Chori, chori, chori Guarda tudo daqui, olha a árvore, ele tá pegando fogo ali Faltou cair um raio naquela árvore, naquele pé de maconha Vota galera, vota Vai cair a árvore no seu cú Bolou Falei, caiu um raio o animal de terro Ah, menos mal Vai cair um raio no seu cú Ah, então assim sim Ae Exatamente Exatamente Ah, ele já, ele já pega um raio no raio no raio do game máscara ali Ai, 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 ai Tijolinho, parece que tu conhece piada do Tijolinho, velho Me lembro de comprar o Monroe quando eu faço a próxima vez Eu lembro Eu não lembro nada, cara, quem é você acha que eu sou o que? Eu sou o secretário? Pra ficar televendo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu não sei lá, então Vou pegar um Monroe É, pelo jeito o Dunga não pode ser o que não, né? O parceiro parece que eu cheguei, velho É, o Dunga peidou na faraó Essa personagem do Bassan parece uma lésbica Uma lésbica Mas você já viu o personagem do GTA, assim, da hora Ô, Salamence, teu personagem é o que tá mais indiano, né? O senhor parece um piloto indiano da Fórmula 1 Autocoboy Ah, o Dunga tuk 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 Da Fórmula tuk tuk É da hora, mano, você vai ver a Fórmula 1, daí quando tem indiano, você só vê o zóio, assim Não é motoboy, é o Tukiboy Tukiboy É o Rick da Ilha Não, Salamence, tu não pode fazer auto piada É Tu que acha que é o Rick da Ilha Não é só você acha, Salamence Auto piada Ah, eu botei o cabelo, Salamence Violência simbólica da minha aceita nesse grupo Foi duas aí, mano, isso é da hora essa Não, é muito grande Caravana do Gugu É, essa aí tem que ser duas Nuvens, é, deixa Puta que pariu, por que a Soul Wax é a música que tá no começo? Por que é? Essa bosta me dá câncer! Ô, louco Que bom! Que bom! Que bom! Como é que é o nome do carro lá? Deseract? Triceratops 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 Meu Deus, tô fumando um cigarro pra ver meu capacete Viu? Tô fumando pra ver meu capacete Olha lá O do Anderson Viu? O Anderson tem duas opções Vim com esse charcuto ou vim com a roupa que a avó dele costurou Nossa roda feia da peste Mas ele é o Lamborghini na vida real Ah, não pegou o bagulho Você nunca corro com o Autark, bora ver Calma, calma 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 Salamence o Rodofan, salamence o Rodofan dele. Ixi, mano, agora vai ter... Rodofan. Eu fiquei pensando aí, eu entendi, demorei um pouquinho, confesso. Caralho! 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 É? É, o Tesseracto é elétrico. Ah, eu falei pra tu, é meio... Tesseracto é carnívoro, velho. Salamence o Wicke? Eu acho! Ai, ai, ai! Pena que ele não usa na... ele só usa na teoria, né? Porra! Que o Rodofan levantou na curva ali, velho! Boa, levantaram o Léo... Ai, desculpa o Dario. Que ele levanta na curva e restaura. Vai tomar no teu cu! Vai tomar no teu cu, porra! Caralho! Caralho! Eu não consigo frear! Morre de arco! Meu coxegue, né Moisés? Coxegue! 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 Para lá em Caralho! 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 Não posso, não perigo! Caralho! 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 Nossa, eu dou uma freadinha, madrudo! Lá na frente, hippie! 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 Uhra! Não, hippie! Porque está usando a eléctrica! Não, não é só a roda que é feia, né? O carro é feio! Caralho! O motorista é feio! Eu comprei isso que eu não arrependi na hora! Principalmente eu não fui! Mas por ser elétrico já é feio, velho! Não, o que que tem aí, velho? Não, cara, eléctrica é doido, cara! Mas... Eléctrica é coisa de hippie! Ahhhh! Hippie! Hippie! Uhra! Porra, Max! Ah, vai dar medo! Vai lá, opa! Ah, isso aí! Desculpa da porcaria, velho! Não precisa levar nada! Você viu que eu peguei um de um lado e outro de outro? Não sou pra lá, moleque, cara! Não sou pra lá, moleque, cara! Não sou pra lá, moleque, cara! Rodei só vindo aqui! Valeu! Ops! Valeu, Art! Que precisava de um impulso! Legal, tô lagando! Ai, pilhão! Só passar um aí, hein! Não adianta, eu passo e meu carro pede o vácuo! Esse carro anda bem, velho! Ah, essa porcaria desse check aqui! Só que eu não sei se ele personalizado é bom, acho que ele fica ruim personalizado! Não acho que não! Menos bom! É que o Wagner é o mais... ...equilibrado! ...equilibrado, mano! Ele vira bem... Mas carro ali não é ruim de curva, não! O Wagner só tem desvantagem em curvas devagar! Caralho, volta! Caralho, deixa eu passar! Ainda bem, né? Que tem uma volta no Ferraro ali! Nossa, quase que eu fiquei ali! No poste! Ai, mano! Bati no... Nossa, morreu! Morreu! Bati no poste ali! Morreu, chama Obama! Obama! Obama? É, a gente chama Obama! Quem é esse viado? Obama? Ele era presidente dos Estados Unidos! Acho que essa era a piada! Nossa, eu fui suado pelo Salamence! É! Nossa! E bem que até o Obama... Ele já cansou das polcarias... Esse... ...JW! Piada era Dilma! De mau gosto! E bem que até o Obama... Ele já cansou das polcarias... ...em social justice... Ah, Salamence! Que que tu sabe? Nossa! Eu não sou! Oh, desculpa! Não é ser... ...Frioli! Depois eu só... Ah! Você tá provando o seu veneno, rapaz! Seu puto! Seu... Seu gramputo! Isso aí é a marca de carro, velho? Gramputo! Viltro, abrimos no Max, seu puto! Não, e ele pegou a Caterpillar, né? Olha! Peguei quem? Caterpillar? Ó! O carro girou pro lado do contra! Já era! Não pega mais, não! Mas quem mandou eu pegar esse carro aí? Eu! Eu! Eu mesmo! Eu mesmo! Já me mandei! Nossa! Nossa senhora! Me deu medo agora! Caralho! Me deu medo agora! Me deu medo agora! Um press! Tipo... É viado! Pô! Pera aí! Largaram o poste no meio do caminho, cara! Foi o mesmo! É o mesmo curso da quinta série ali então! O White, ou tu sai por bem, ou tu sai por bem! Passa logo essa porra! Não dá! Ó! Disciplina aí! Tá! Tá! Tá foda, mano! Não dá, velho! Vácuo! Passar não passa, velho! Não fica ali! Não tem vácuo não! Isso é merda! Não dá, velho! Tá! Taxa diária de conta dos imóveis! Poxa! Agora tem um mecânico e essa taxa diária dos imóveis agora? Tem! Tem o corretor também! Tá louco! Olha a seta, a seta tá ligada, tá vendo? Calma que morreu! Como assim? Ai, vai morrer, vai morrer, vai morrer, morreu! Fui, ah! Porra mecânico, vai cobrar a mãe! Olha o mecânico aí, ah! Por que que vai cobrar a mãe? Tem que cobrar você, você que tá usando! É, cara, sua vida é tua! Para mesmo você pisando a sua que tá usando! Tem horas velhadas! Ah, perdi o checkbook! Viadinho, sério? Ah, você é viadinho, cara, seu viadinho! Não, você é muito viadinho, seu viado! Você tem atitudes burra, seu burro! Ah, que bosta! Você é muito salamense, indiano! Perdi o checkbook! Ah, não, mesmo? Vagabundo! Piscota, vagabundo! Ah, não, no finalzinho não! Fica aí, não, não, puta! Fica aí, puta! White, sai daqui, White! Fica aí, puta! Fica aí! É a minha única chance! Acabou, salamense! Toma, White! Porra, velho! O Dark já saiu do meu vácuo! Porra! Já saí do vácuo do Dark! Chori, chori, chori! Chori me! Dark, bota aqui seu hippie maldito! Ah, hippie é vovózinha! Provavelmente era! Provavelmente era! Fora! Hippie, hippie! Uhra! Provavelmente era, era hippie! A vovó! O que é? E aí, o Priest? O que que tá achando da lista aí, cara? Já precisa de uma psicóloga ou o Leoz ainda não atingiu? Já tá ouvindo isso! Ainda não atingiu lá no fundinho! Hummm! É, só com o primeiro clipboard e a gente tá... Mas a gente intencional, eu acho que esse cara tá sem rede, certo? Padre game! E o véio? Cadê o véio? Dunga burro! Dunga burro! Dunga burro! Dunga burro! Ele falou que eu não ia usar o headset porque a namorada dele tava aí junto! A minha também tá aqui, eu tô usando! O Max tá com o negão da piroca aí com a boca no microfone dele, tá jogando! Ah, 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 ah! Ah, pode ver que ele nem consegue falar agora, tá vendo? É! Não é! No voo, no voo, no voo... A máquina tá com o velho de uma chefe na boca A lapela do negão Tá engajgado! Fica com a lapela do negão na boca Fica com a lapela do negão na boca A lapela do negão na boca Vota pessoal! Vota! 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 Morta! Como é que Vota em branco? Vota! Vota! a gente tem a democracia, não dá pra votar em branco, não dá pra no lula como é que bota no lula? é gorp é gorp é gorp é gorp é gorp pô companheiros na verdade dá pra votar em branco também ó o preço é muito cara vai se ferrar colocar o exemplar este é mesmo, o exemplar o mestre botou um exemplo de voto em branco obrigado dono mestre é muita falta de democracia basta pomba de giragem agora não tem mais golpe agora tem falta um exemplo pra votar nulo nossa olha alguém colocou uma jaula na cabeça do salamence graças a Deus acho que ele ta fumando um cigarro com o capacete fechado vei você é burro cara ainda colocaram um vidro fumê pra não ver a feiura dele né? graças a Deus protegendo a humanidade isso ai é coisa da shield sabe que o tiuro não apareceu mais porque foi capturado pela shield porra nossa max ah mano porra ah leos disse o pino leos disse o pino toda vez vei toda vez vei cara na reta tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem de boa caralho vei vai porra caralho tem uma porra de um guard rail ali velho não vai sair caramba caralho caralho nossa tem um poste no meio da caramba caralho calma leos não é eu não vai xingar outro caralho é eu porra e dai você é tu cara ai falou que é leos entendi mas você é leos não é LE 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 Nossa, Leo Tentei fazer um drift ali E fez merda É, fiz merda Fiz cocô Fiz tutu Fiz cacuquinha Tão netinho Cocôzinho Mr. Hank Foi mal, foi mal Mr. Hank Wahoo Olha o salamice Oh, hi Mr. Hank Olha o Max Já parou ali É, ele tá atendendo É, ele tá cobrando um capo de rede Peraí, peraí, eu vou parar aqui Ele perdeu na bunda Ele perdeu na bunda Voltou muito a lente e perdeu Ai Peraí Quando sabe o que os cabos de rede somem na casa dele Ah Ai não, não Ah Mas Max, ontem tinha uma roldana aqui Mãe incendia as roupas Pois é mãe, levaram Reginal Peraí 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 Reginal Peraí Sujão Lava o carro Olha a cambagem da roda do Marcel Marcel O meu tá zoado também Ah O Darks eu posso tá E não, você que quer passar por tudo com o Tec Tu me fechou, caralho É, dá a luz alta, pô Não tem de tal, se parar o farol de tal, tudo fodido, caralho Tá na luz aí, pô Olha pro retrovisor, pô Não tem A regra é clara, quem bateu por trás A regra é clara, quem bateu por trás É Caraca, minha alma Nossa Seu carro também já tá todo do lado Puta que pariu Não, foi mal, nossa, desculpa, quem que bate Nossa, lá, isso foi mal Foi o Salamence Ah, então Ah, então tá tudo bem Então devia ter rodado Devia ter explodido É Por que você tem tanto ódio, Léo? É, o Léo já é muito ruim Ah, meu carro tá puxando pro nada agora Ah, tá vendo, não levou no tiro Espero que seja pra direita aí, pê Cambagem, cambagem É pra esquerda aí Cambagem, alinhamento Bah, ô Léo, os pp Eu passei no pit stop aqui, pra dar uma olhada Opa Porra Olha o cheater aí, ó Chamou? Ah não, brincadeira Antigamente o Dark, ele... Ele disfarçava, né, cara Caramba Aqui tá em casa, né, Dark Quer saber de nada É tipo o Max, no começo ele tinha vergonha, mas depois ele aceitou Esse passeio por fora é muita audácia sua Ai Ah, merda Que tal audácia Ai Ai Caralho, Raça, você voltou aqui só pra poder bater Ô merda Olha que CASU Quê É um viado, mano É um viado Essa você tava na contrapassa Moleque viado Volta aqui Não, agora faz da corrida Vai, canalha Agora.. você quer participar da corrida então arrombado Volta aqui Ih hum A... desculpa Caralho, arrorei, arru ein Arrorei Eu vou fazer o cigarro Eeeh, dole Olha, olha o salamento Os dois se beijando O Max e o outro lá Ah, piado, filho da puta No finalzinho da pontinha ali Puto, puto, olha o tempo ai Deixa eu quieto, eu só quero fazer meu cigarro Não, seu puto Filho da puta Mardito Mas ele aceitou Vacilou Saco de vacilo Saco de vacilo Saco de vacilo Que isso? Que porra é essa? Estrupando ele Estuprado de tudo comigo É o vídeo de um suicídio aqui Tentando ele Muito bem Tentando ele Fico de vacilo Fico de vacilo A CIDADE NO BRASIL 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 É verdade, e quando você faz também com o Alencar, você jogou longe, tá louco? É o que você fez com o Alencar, né? Eu nem toquei em você, foi lag, eu acho. O vídeo tá aqui que eu mando depois. Tá louco, homem? Aqui tu mirou assim no meu carro e... Eu vou mostrar aqui, eu tava logo atrás, eu vi também. Tá louco? Tá gravado aqui, depois tu vê. Tá doido até agora, Alencar? Tá louco, Alencar? Eu vi sim, ele levantou seu traseiro ainda. Ué, tá aqui no vídeo, velho. Agora eu tô trazendo Alencar. Não, tranquilo, a versão acontece, cara. Fiquei no assustir, eu vi. Tava só zoando. Mas eu gravei aqui a maldade da galera, velho. Quem que é o mais mal aí, Ederson? Sejam vivos, eu vou mandar deputado pra vocês aí. Ô, louco. Ô, padre de santo não tem nada, não. É, ô, padre. O padre é malvado. É, ele é malvado, isso eu já vi também. Não, é, você já viu? Não, é, você já viu? Eu fico se dá pra tudo me julgar pra ele na reta, cara. Quem que precisa de convite aí, pessoal? Prestes, convidado. Quem mais? Who else? Ah, não, fala mesmo. Who else? O viado do Max também batendo aqui em mim de propósito. Eu bati de propósito, não. Mas ele, no caso, não tava batendo de propósito, ele só queria atenção. É, ele queria dar honra, ele queria clean. É, eu sou batido na tua bunda. Uhum. Ai, isso é só uma amostra do que eu posso fazer com você. Ei, maltrato. Ele ficou vendo você, assim, batendo punhete toda corrida, você nem morra. Eu passei pra lá seu mundo. Gamô. Ropa lá seu mundo. Olha aí, seus baitolas. Gamô, piada. Ai, caralho, eu tô falando esses bichos. Ah, ele tá com o personagem. Ah, que merda, cara. Esqueci de aumentar o tempo. Ai, que burro. Ah, foda-se, agora vai. Agora vai. Qual carro agora? Faltou alguém seguir? O que você quiser. Tem muita reta, tem muita curva. Faltou alguém seguir, pessoal? Vai ficar na barra de espaço que aparece o mapa. Não tem muita curva. É muito otário, hein. Mano, olha o Fux, velho. Como ele tá, mano. É feio, né, mano? Ele tá diferente. Ele tá encantado, olha lá. Ele trocou o humor dele pra machucado. Oh, arranharam. Sério mesmo, sério mesmo. O gato arranhou o meu. O gato arranhou o meu. O gato arranhou o meu. Mandei pra vocês aí no WhatsApp no grupo, é o que eu falo pra vocês aí. Mardades. 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 Dá no WhatsApp aí. Pessoal, alguém não conseguiu seguir. Muito uma nesse lugar, hein. Nossa, aqui hoje é dia de maldade por isso. Essa é nova? Eu ia ter a ma... Oh, mas que porra. Eu lembro que eu ganhei o céu. Ah, muito, velho. White, que porra foi. Você se fodeu, cara? Foi mal, cara. E quem se fodeu? Oh, rasta. Lógico. Pra vocês também. Deve. O maconheiro sempre se pode. Eita. Nossa, nossa. Ah, o poste. Fui. E não quer de um cimento. É a mesma corrida que antes? Não sei, cara. Não é pra ser. Parece. Não, não é pra ser. Caralho, Max. O Max, agora eu vi, mano. Tá gravado, hein. Tá gravado. Foi mal, desculpa. Freia, freia, freia. Desculpa, desculpa. Parece aquela corrida mesmo. Parece. Vamos ver se é. Não, não é não. Porra. Caralho. Caralho. Os caras me jogam longe também. Que que eu, 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 que eu. Ah, velho. Ah, tipo, mal, foi mal. Porra, eu vi embalado no teu vácuo freando, mas não... Não, 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 não. Ah, não. Porra, é pra direita. Caralho, que que tava indo pra esquerda. Ah, caralho, rodou o muro. Que que tava indo pra esquerda. Porra, que maldade, velho. Não foi maldade, ela foi virar pra direita, porra. Caralho. Caralho. Caralho, é só. Salamence, salamence, filho da puta. Caralho, eu vi essa porra, hein. Caralho, vai se fuder, filho de uma puta. vai rodar também vai rodar também vai rodar pistolou em quem que é o viado que ficou na largada e vejo pistolagem o mestre tá chamou o mestre, o viado, o chefe hoje o desrespeito ta grande ta gravado hein Anderson depois do acripe isso ai vou editar aqui nossa tem uma gralha jogando pra nós eu me entacre que saiu a cragatua Nini ninananananana cara não, vem da onde? vem da onde? pois é cara, vem palar e chubei no mato o rei foi pra onde? ele veio da palento bem nossa tem alguém ali que não da uma volta ah é o mestre aaaai mais uma vez vai levantar ta mãe na verdade Vai levantar tua mãe Ô louco aí não, mano Tocamos a mãe no meio aí Pera aí, pera aí Não, mano, pera Calma Dark, oh Calma Ah, velho, que foi isso aqui? Puta que pariu Tem que ver que a coisa daí ele bota por dentro Demônio Roda ele quando vê ele É da vontade mesmo Dá um cara de ele tá me xingando até Nossa, tive de desviar de um posto Sim, velho. Ah, não! Não! Não, filho, calma Os dois bateu Ô Mercer, que caralho, velho Que pariu Vai, vou chamar ele de viado Ô, Priécio Tá aí, caralho Nossa, levaram o Mercer de novo Pega o carro dele assim Marisa, mano Não vê essa porra Ó, ele só mandando um positivo aí, ó Ali, ó, eu acho que ele tá tipo uma aradona, ó Só acusando o nariz É, ele tá só... Ô, chefe, tá nessa já? Só na spec aí, ó Tá com um cheiro ruim Tá com um cheiro ruim Passa com o saco da cara Ai, 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 ui, ui Pessoal, tão votando aí, pessoal Pessoal Pessoal, tão votando aí, pessoal Ah, não O que aconteceu, Fucco? Que houve Fucco? Não, 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 Fucs Não, ô, Fucs Não, Fucs Não, vou chorar, não Fucs Fucs, caralho, esquece isso aí Mas isso é o meu Filtou Engatou no Sarai Você confirma isso, Sarai Não, mas sempre bate Caralho Tá pistola mesmo Pistolou mesmo Caralho, ganhou do Leos, véi Caraca, xiii E o banho é que tem gravado, né? É, tá gravadinho Tá gravadinho Logo em dois canais aí Pessoal, alguém precisa de conflito Por vários ângulos, né? Alguém precisa de conflito Por vários ângulos Não, e não sei o que Ô, Max, ele gosta do ângulo reto É, ó Nossa Ele gosta do levado Sabendo legal Ô, Prieste, novamente te mandei convite na social, cara Aceita aí É, é, ele não tá Ele não tá Ele não tá na ouvindo Acho que ele caiu Ouvindo ele tá Na verdade é que Ele não pode falar, cara Caralho, mas fucs Foi falado aí Nas três mil vezes Sim, ele falou que tava com a namorada Que não podia usar o microfone Consequentemente Ele não tá usando o meu headset Todos nós aqui estamos com as namoradas Não, headset Acho que Eu tô hoje Ó Que dó Que dó 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 Fá bom, sua Mense Feio do Leoz, mano E o Max É só conhece o dó e o ré Dó 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 Não não a ainda bem é que todo mundo mutou ele é um tempo que não dá para dar o teatro que pena que não consegue dar o que pena você errou não o hack dele porra o carro amassar sempre poder sempre o sarai mas mas a cru raiva mandando beijo mano a locomotiva lgbt olha ali é mandando beijo e pedindo pra fudê ele carai mano o dedo é meu e a bunda é tua o que vai ser a gente sem o char dele agora a gente tem a dupla anderson e salamense é mano chama o seu pedido é o acerto em leo vai ae leo ae leo ae leo a freia porra nossa passa um a não na parcaça não porra eu tava de refém ali já mano eu tava de refém ali já mano de refém e caralho ae 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 tem um gps ai rasta porra eu tava de carona ali caramba rasta ae ae daareis ae 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 que saiu e e do que pa que porra Calma! Calma aí! Pega devagar, pô! Oh, foi mal aí. Voltei. Calma aí, uai! Parece que era você que tinha nem freado. Ô, Merce, tu perdeu o Rage, Merce. Ô, Merce, perdeu o Rage, Fux, Fux. Mais na... The Fux on the Rage. The Fux on the Rage. Oh, my God. Rage, hein? Salamence fudeu o Fux, Fux. Bravo. Fux fudeu o Fux. Salamence fudeu o Fux. Fudeu o Fux, fudeu o Fux. Fux fudeu o Fux. Ficou focado. Eeeeee! Porra! Olha aí, cara! Colaram lá na parede, velho! Porra! Ficou isso ali, velho, carai! Depois de tentar sair, fica aí, porra! Ficou aquelas balatinhas que ficou... Parece uma lagartixa ali. Porra, Merce. O carro da Mary Kay. Porra, Merce! Desculpa, Léo. Viu? Era tanta falsificência no carro que mesmo se me secou. Pô, tá em primeira, velho. Veja bem. É, falou bem que tava. Iiiiih! Calma! Calma, velho! Calma, velho! Porra, Merce. Tomara que tu bata. Ué, tu falou foi o Ash que bateu. Não, aí o lag. Ai, bateu em dois alas. Fui eu que joguei pra água. Fira da puta. Alguém virou. Toma aí, otário. Fui eu. Fira da puta. Alguém dominou e eu chutei. Ué, essa que é a mania, né? Toma aí, Max. Trouxa. Toma aí, Max. Trouxa. Lema Iemanjá. Ah, não. Te fodeu, Anderson. Olha os... Filha da mãe, velho. Faz oferenda. O Nesquik dos infernos. Nesquik. Mandei o Nesquik pra... Como é que é o nome do negócio lá? Foi Iemanjá. É isso aí. É, Diego. Marcelo? Aê? Usar o Marco como Freio? É. Marcelo? É o melhor Freak. Marcelo? Ah, Freio, Freio. Freio os Marco. Olha aí, cara. Ah, desculpa, Marcelo. Usaram Freio Marcelo agora que eu vi. Freio Marcelo. É eu, Marcelo? Tá estranho. Freio Marcelo. Aqui o Freio funciona. Paul, Marcelo. Ou vai, Marcelo. Meu Deus. Essa porra é Paul Monaco, essa porra, velho. Não dá pra passar nessa merda. A gente se aproveita das cagadas dos amiguinhos. Paul, bar, Marcelo. Faz que nem o Alencaro. A gente força. Menos amiguinhos, porra. Salamence tô sentando maldade aí, hein, Salamence. Ué, ele é só maldade, velho. Salamence é só maldade, velho. Salamence é só maldade, velho. Não tem outro jeito de jogar, não. É só maldade. Salam mais alto aí, ô Salamence. Ô Salamence, sabia que o Fux sai por causa da tua, velho? É, Salamence, nós tivemos que trocar o Fux por você. Que merda ele troca, velho. Que merda. Ô Gugu, porra, eu tô muito mal hoje, cara. Ah, velho, foi mal, foi mal. Ah, velho, me jogou na cabaninha ali, mano. Certei, acertei no postzinho ali no final, velho. Cabaninha do Gugu, velho. Cabaninha do Gugu, velho. Tem, tá? Tem da do Gugu ali, velho. É a toca do Gugu, velho. É... Toca do Gugu. Você jogava o bagulho ali, velho. É. Você se armava. Aí ninguém conseguia fechar de novo, velho. Pô, eu sabia fechar de novo. 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 Ah! Aí frearam passão de novo aqui, velho. Ahn? Não, o Fux entrou no... Foi ao contrário agora, é ele que se aproveitou. Ele já tá puto, vai ficar mais puto ainda agora. É verdade. Ô, Salamence, você vai lá e convida o Fux pra jogar pro BG. É, joga uma duco ele lá. Mas eu não apentei com ele lá, Salamence. Eu não jogo pro BG há anos. Não, agora é sério, Salamence. Tem que falar mais alto aí, velho. Que isso, velho. Também ele tá falando com ele lá, Salamence. Porra! Opa! Ele botou o microfone lá no corredor e foi no computador. Ele foi cagar lá no vis. É que ele foi cagar lá e esqueceu o microfone. Foi cagar no vis. Foi cagar no vis. No corredor, pô. Conseguiu, Rasta. Marina? Não, não. Lá, choque aí. Ei, canatti! O que é ? De novo, de novo! Ai, choque aqui. Chico aqui. Chico aqui. Chico aqui. Chico aqui. Chico aqui. Chico aqui. Rasta. GANG que poderia ser o jingywing? Deixa eu pensar. FALAMENCE FALAMENCE O DUNGA DO SETE ANOIS POR JINGYWINKI Salome! 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 Gipsy! Marcel! Leo! Caralho! Anderson Marcel! Max! Max! Bicha! Vai tola! Viado! Max é o... Max é o sozinho! E boa despista essa aqui é a que o Sarava copiou? Caralho! É a que o Sarava copiou? Não, a gente jogou ela semana passada também Meu Deus! Que diabo é isso? Essa aí o Sarava copiou! É, Salome! Se fosse o que tava Ah, é verdade! Essa aqui não é boa não, Salome! Pode sair, mano! É péssimo! Ninguém gosta! Ó o carro do Max aí, ó! Penetrator! Vai penetrar no rabo dele! Que carro? Que carro? E esse carro itálico? 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 Serato, piscina! Neguito! Não tem o Tresserato? Foda-se, fico pegar ele! Ah, fodeu! E agora? Ah, acho que eu escolhi qualquer merda, já era! Agora foi com R e E! Meu Deus! Me fodeu, otário! Ó o Tarra, viado! Mas não! Foi sem querer! Falei com outro viado! Outro Otário! Nossa, o Capataz! Ô! Que? Você é o Capataz! Aí! Ô, Aice! Eu falei com outro Otário! Prazer, o Capataz! Ah, tá! Aí sim! Tá no tamanho! Aí, Henrique! Peraí! Você errou de novo, cara! Sabe porra, Henrique! Não, não, não! Não, não, não! Caralho! Caralho! Ai, ai! Nossa! Vai tomando... Já se ligaram de mim? Ô, Max! Vai tomando o teu fio! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Não fiz nada a cabeça do meu pau com maquiagem e óculos! Não! Assista, assista meu vídeo! Pô, me jogaram lá embaixo, velho! Tomaram o cu de vocês! Caralho! Ô, Rastro! Ô, Rastro! Ô, Rastro! Depois você assiste o meu vídeo e não esquece de deixar o like lá, hein! Hahaha! Hahaha! Se inscreva no canal! Ah, mano! Clica no sininho lá! É, clica no sininho pra ter as novidades! Pra receber as novidades! Hahahaha! Ai, caralho! Pô, eu quero... Eu quero ganhar... Eu quero ganhar o troféuzinho lá do YouTube, mano! Esse evento é um oferecimento de duro! Puta que pariu, velho! Olha os caras voando aí na frente aí, ó! Não, não! Foi eu! Foi eu! Olha os caras voando! Olha os caras voando! Um bar, parcel! Ô, parcel! Ô, salamense! Ô, salamense! Não, a lata, Max! Foi lá, Max! É um maco, mano! Foi mal! Não, eu freiei, mano! Ficou! Ah, tá vendo? Não, a crave não foi intencionada! Nem a outra! Isso aí! Dessa vez não foi, né? Dessa vez! Pô, tem uma chuva aqui, violenta! Sim! Fabuloso! Caralho! Ó, fio! Vai até que botar o pé pra fora da porta pra ajudar a frear, mano! Caralho! É! É! Tá até deitando a moto aí! Ó, o Johnny! Saiu do GTA! Foi Warframe! E o Dunga não apareceu! Dunga! Boom! Sabia sussar! Vai tomar! Pê! Sai daí! Mix do Dunga com o Sabia sussar! Também, Alencar! Você foi descobrir a identidade dele, secreta, porra! É! Aí, pô! Ele falou, nossa! Vai ser muita zoeira! Hoje não fez! Tudo começou com... Nossa, Dark! Olha o... Guston cara de Dunga! Quem lançou essa aí? Agora, não! O pior foi quem colocou... O White! Aquele ator da Globo lá! Na verdade... Fábio Assunção! Fábio Assunção! Fábio Assunção! Fábio Assunção! Falei que parecia o Assunção! Nossa, quem foi reto? Ah, não! Falei que tá eu! Bora ali! Caramba! Na verdade, fazia tempo que eu tinha entrado no perfil dele que havia visto... Fábio Assunção! Fábio Assunção! Fábio Assunção! Fábio Assunção! Que que foi? Aí... Aí ontem eu falei pro... Mas quem que esse viado aí que entrou... Caramba! Eu fui tentar passar, cara! Aí, passei pela esquerda! Ele tá... Nem encostei em tudo que você falou. Eu não sei, mas eu vou falar aí pra cá, porra! Pera que eu peguei um monte de dano, aí fiquei perguntando, pô, esse aí é o Dunga? Tá acabadão o Dunga, né? Ô, caralho! Ai, ai, ô, filho da puta! Depois reclama quando eu rodo os dois, cara. Ô, Marcel, seu puto! Ô, drogado! Ô, drogado, aí, então! Só porque reclamou, eu não fiz na maldade antes, agora foi, tá? Ah! Guaralho, caralho! Aê, não tô indo! E quem se fudeu foi eu, na verdade! Desculpa! Quem que eu futei o Saraiva? Desculpa, Saraiva! Parado! Ai, caralho! Parado, eu sou o caralho! Ó, do final, eu sou o caralho! Pordido! Qual que é o mais difícil? Qual do Max, ele merece! Eu te fudei, ó! Você me ferrou no começo da corrida, velho! Ai, caralho, não precisa me dar um... Agora, tudo que aconteceu é a culpa de você! É, é verdade! Isso aí! É o Barbacena! É o Barbacena! Ah, caramba! Eu fiquei travado! Freia, freia! Ué! Nossa, essa árvore aqui tá meio... Meta o rei no freio! Mas tem Kriptonita árvore! Kriptonio? Kriptoneta... Antonieta? Aaaah! A, a, a... Antonieta de las negras! B... Opa! A, B, B... A, B, C... A, B, C... Nossa, é grande! É o rei dele, mano! Onde é que quer? Valeu pra botar uma volta só, pô? Mas é uma volta só! Não! Tinha que colocar uns três! E aí, Roquinha! O Leos deu range! O Leos deu range! O Leos deu range? Que bom! Não, Marcel, não! Que que... Opa! Opa! Eu fechei! Tu! Boa, Marcel! Tu me puxou pro lado, como é que eu não... É, Marcel! Pra mim foi tu que me julgou com o... Com o mouse aí também! Pô, erraram no Marcel de novo? Não, dessa vez foi ele que me julgou com o canteiro de óbis! Ah, é? Hum... É a nossa mimite! Hum... Aí sim, hein! Jogou com os pedreiros? Ô, Marcel! Por que que eu tenho me batido se eu me fudir mais que você? Que eu faço sentido! Era só frear! Era só frear! Chamou de marmita, hein! Ô, louco! Eu te bati, Mercy? Não! Ah, tá! É que deu uma reação parecida com ele! Andei sozinho! Quase eu rodei! Ai! Oh, Saraiva! Me mostrou o caminho errado! Tá confiando nele, pô! Porra! Pera aí! Mais um off-road pra testar o carro! Mas não era um atalho, Saraiva! Achei que tinha que passear por cima! Né? E você que copiou essa corrida ainda! Né? Ah, porra! Eu tô vacilo, Saraiva! Nossa! Essa queda é festa do nada aqui! Aí é... Coisa do Salamence! Acho que tá achando que é pra subir a montanha aqui, velho! Caralho! Quase cai no precipício! Puta que pariu! Caralho! Eu vou pegar aquele checkpoint ali! Parece que aqui corta o caminho! Que é o posto mesmo! Certo! Ah! Se não tivesse errado aí! Se eu não tivesse caído aqui nem uma tartaruga! Caralho! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora, Bubu! Tomou um café ali, ó! Tem um posto lá do... 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 Do Leos! Dois irmãos? Leos tem um posto também! Posto... Tem uma loja de conveniência! Ah, ah, ah! Foi mal! Tava o Novak! Boa! Segura! Cheia! Vem o Freire! Ah, não! O Marcel! Ah, ah! Igual lá! Pode ser correto ele ali! Por cima! Por cima do guardia-reio! Oi! Eu só não voei por causa do guardia-reio! Ah, agora não era! Ah! O P aqui tem muito ruim! Caralho! Ah, legal! Não era fogo pra mim! Só o Salamense acha que o Aerofone faz diferença nesse jogo, né? Que nem uma bosta! Ah, ah, ah! É um caralho! E aí pra ele estar jogando Project Can essa porra, né? É! Deixa ele se iludir! É o pior que ele faz mesmo, Salamense! Nossa! Então tá bom! Tá bom! Tá bom! Deixa ele! Tá bom! Tô tá bom! E o Lula não era lá dela! Que? Caralho! Não, essa parte aqui é foda, hein? Não, essa parte aqui é foda, hein? Foda, hein? O que é disso? É o melhor que eu tenho! Vou nem tentar te passar, tá aqui! Calma a meta aqui lá amanhã! Não vai dar merda! É, aqui é bem estreito! Não! Porra! Tinha um laguinho bem aqui no meio do levanto! Laguinho! Foda! 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 Perca! Foda! Foda! O maquis caiu! O wi-fi não muda nada! O wi-fi não muda nada! Alguém ligou o celular ali perto dele! Mas que ridícula! Alguém conectou o celular perto dele ali! Entrar no YouTube ali e pronto! Caiu a internet! O louco, parceiro, parece ser mal assim. Virou mal. Poxa vida. É, parceiro. Abri um boneham pra ver cor de alguém. Acabou tudo. Você acha que o carro flutuou aqui? Puta que pariu, velho. Meu Deus! Meu Deus! Kitsu! 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 Peraí, não é pra comida não. Peraí, não é pra comida não. Peraí, peraí. Ah não, eu botei que parar pro pessoal saco. Fazer o quê? Não merce, não merce! Aí, agora eu volto. Ahn... Ahn... Você acha que pode dirigir com uma mão só? Eu não escutei nada que você falou. Fala mais alto aí, Salamence. Falou de uma maneira baixa. Salamence o volume, palestra. Pô, tu esqueceu... Tu esqueceu o microfone lá no corredor, pô? Você foi cagar? Pior que eu nem baixei o volume. Ir a cera no ouvido, ô sudo. Caralho. Sabe como é que começou a piada do... A roda do cu, arrumada. Sério que vocês usam o vaso pra peitar? Só pra peitar não, né? Pra cagar, né? Porque eu não peido no vaso. Ué? Ele falou isso. Ele peida no pau. Você tem que começar... Não, Max. Não, pior que ele caga no corredor, mas ele não desce ao nível que tu tá pensando. E tu quer, né? O Max disse... Ai, meu sonho era, eu menti, ó. Volta, pessoal. Volta, galera. Só quatro pessoas voltaram na outra lista, na... Na outra corrida. Quero conhecer o Ganji. Vamo lá, vocês tem que voltar na Marine GP, na Vinewood Rings. Vamo lá, galera. Vamo lá, galera. Vamo lá. I5 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 It's time. Stop. Sempre tem um retardado, né? Sem. Sempre tem um mongoloide. o que é convida aí pro jogo, rapidão não peraí, não tá no lobby ó, quem que não deu pronto aí? Marcel, carai chama no home Marcel e o Léos, dois dormindo aí ó vamo, Marcel ô Léos ah, viu como é que eu tô grito você falou de puta, opa, empatou, irmão ah, de novo Dark, semana passada foi a mesma, mesma pombagiragem, porra eu tava aí, caiu o pessoal era pra entrar em quarto é pra tá porra já é esposo, não ô Salamense, eu não consigo te ouvir, cara acho que teu microfone deve estar com problema aumenta o volume, seu porro não, tá no máximo já eu não baixei seu volume, eu tô arrombadinho ah, chama o máximo